É Lupe Oi, foi, foi Foi, foi, foi Oi, foi, foi Foi da carafelha Foi da sua menina Que tem medo de careta Oi, foi, foi Foi da carafelha Foi da sua menina Que tem medo de careta O cantor foi? De novo? Quer cantar de novo? Oi, oi, oi na cara preta e pega essa menina que tem medo de carença Abre o ponto. Abre o ponto. Abre o ponto.